O que é que ele vai aprontar aí? É. O Ivo Holanda, ih caramba, vai apanhar. Sabe o que que ele... Eu tô rascado aí, entendeu? E eu quero me delir. Então é o seguinte, eu queria que você pudesse me ajudar. O que que é? É o seguinte, aqui ó. Ih, isso é sujeira. Não, isso é me ajudar. Não, não, você vai me publicar, tem família. Eu não sou uma gavula, cara. Como é que que você fez pra algemar você? Não, eu sigo dois, não veio dois caras. Você faz o seguinte, olha a mão nele, não. Olha a mão nele, não. Mas me ajuda ele. Você matou dois, você quer... Ah, isso aí. Vamos pra casa, eu vou voltar pra delegacia. É, eu quero voltar pra delegacia. Passa na parede. É, eu quero voltar. Passa na parede, viu? Não, ele tava tentando soltar minha algema aí, ó. Paradinha, é? Passa, filha da... Ele provoca, ele provoca. Eu não conheço esse cara, não, nunca nem vi. Eu tava indo na transportadora aqui, pegar um frete, eu tô com o meu caminhão parado aí. Ô, primo, você vai dizer que não conhece, primo? Eu te conheço pra onde, rapaz? Ô, rapaz, eu te conheço pra onde, rapaz? Você viu, primo, 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 rapaz? Eu não conheço pra onde? Ele provoca até apanhar, ele provoca. Calma aí, calma aí. Vem cá. Porque esse cara é pilantra, eu nunca vi esse cara, não. Eu não conheço pra onde eu te envia, rapaz? Ele vai preso, mas ele vai bater no lado. Eu tenho que bater. Rapaz, você tá soltando um brasileiro, cara. Ih, tá tentando. Mas você é brasileiro também, soube? Não, é uma boa aí. Sai, não, 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 não. Ih, ele tava devendo alguma coisa, ele tava devendo alguma coisa. Você roubou, matou alguma coisa? Mas, pô, eu tenho que fazer isso pra sustentar minha família, cara. Pô, solta aí. Olha, opa, pera aí, pega ele. Mais um que tá devendo alguma coisa. Tá devendo alguma coisa. Vai. Gostou? Gostou da parede? Reviso. Onde é que você fugiu? O cara mandou, mandou só o Taíra. Ele que tá preso. Ele que tá preso. Ele que tá gemado, meu. Ele que tá gemado? Ele que tá gemado. Por que é que você saiu correndo? Ele que tá gemado, ele pediu pra ele sair. Opa, olha isso aqui. Parou, parou. Júli, sai, meu irmão. Mão pra cabeça. Mão pra cabeça. Coitado do cara. Ele vai fazer cada gozação. Vai apanhar, quer ver só. Vai dizer que é primo. O que tá acontecendo aqui? Eu tava passando aqui e ele pediu pra dar ajuda pra ele. Ajuda dele? E você tá ajudando o ladrão a fugir? Não, não sabia, não sabia nem que era ladrão. Você não sabia o gemma na mão dele, rapaz? como é que pode inventar o negócio desse não e aí não faz questão de apanhar eu tenho jeito ai 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 ai